E aí galera do canal, beleza? Então hoje eu vou fazer um review, cara, dos monitores HS8 da Yamaha que eu comprei recentemente Já venho namorando esses monitores há um tempo, porque para o estúdio E agora eu fiz a compra Aqui é só uma caixa, não vou mostrar o par Eles são iguais, né? Então para ficar mais fácil, vou mostrar só um, review de só um Tá a caixa aí, Yamaha HS8 Aqui de cara a gente já pode ver, ó Esta fita é sua garantia, se houver violação, confira a mercadoria no ato do recebimento Veio lacrada, eu abri aqui agora para facilitar, não abri ele inteiro ainda A gente já pode ver aqui, ó O dado de garantia da Yamaha, Yamaha Musical Brasil Isso é importante, porque a série HS8 Ela é 127 volts 110, né? No caso Os 220 que a galera vende no mercado aí, eu procurei saber com o pessoal da Yamaha E eles não possuem a mesma garantia que esse daqui, porque esse daqui é brasileiro Né? Então esse monitor aqui, ele tem um ano de garantia Segundo o pessoal da Yamaha, o de 220 não possui essa mesma garantia por ser importado A Yamaha só fabrica o 220 para a Indonésia Segundo eles, né? Então, se você for comprar o 220, você vai saber que ele não é brasileiro E consequentemente ele não vai ter essa mesma garantia Beleza? Então vamos abrir a caixa aqui para ver o que tem dentro Bom, então, certificado de garantia, guardar Porque ele vem com os negócios aqui para você preencher depois Caso tenha algum problema, você tem um ano de garantia Como eu já tinha abrido a fita, já tinha cortado Bom, nota fiscal Esse monitor foi comprado na Tecla Center, pessoal Foi o melhor preço que eu achei no mercado Pessoal super gente boa, super atencioso A compra foi feita com sucesso, sem problema algum Então para quem estiver procurando em comprar instrumento musical Para estúdio, essas coisas, eu recomendo muito a Tecla Center Eu acho que quando a empresa presta um bom serviço para a pessoa Eu acho que é mais que uma obrigação nossa ajudar quem está querendo também Então, uma dica aí, a Tecla Center, galera Vou deixar o link do site aí embaixo Bom, aqui em cima a gente tem uma caixinha É o cabo de força O cabo de força parece ser bem grande Bem grandezinho Padrão 3P no Brasil Foi mal aí, galera, eu estou meio gripado Mas está indo 10A, para tomar 10A O cabo de força e a caixinha Bom, agora vamos tirar o monitor Ai, fica pesado, viu? Bom, aqui a caixa, não tem mais nada dentro Vamos ver aqui Vem muito bem protegido, viu, galera O bicho vem bem protegido Manual Proprietário Com todas as séries Bacana Agora o monitor Agora o monitor Com o cipróprio Vou pegar o pufizinho aqui para colocar ali em cima Para poder mostrar melhor O pc-bio vem muito bem embalado De fábrica A Tecla Center não abre os monitores, viu? Como ela é revendedora, autorizada da Yamaha Os monitores vêm da forma que chegar de fábrica Eles não abrem Caso tiver alguma ocorrência Quem vai ficar sabendo primeiro Vai ser quem contou Olha ele aí Muito bonitão Grande É isso aí O que é o HS8 da Yamaha Eu vou dar um close aqui Para vocês conseguirem ver melhor as coisas Bom, galera Então O HS8 Ele tem um falante de 8 E o E o drive Aqui em cima Vem com essa proteção Essa telinha de ferro aqui É... Tem uma lâmpadazinha aqui da Yamaha Quando você liga ele acende Ele é bem grande Bem pesado também Aqui atrás a gente tem algumas características dele Né? O level Ele tem uma Travazinha aqui no meio Muito interessante A gente tem um mínimo Mais 4 dB E menos 10 dB É... A gente tem a entrada Padrão XLR Aqui O plug é Neutrik Não precisa nem de comentários, né? A gente tem a entrada Padrão P10 Estéreo Né? Mais conhecido como TRS Também É... A gente tem um Room Control aqui, né? O Control Room Depende A gente tem um 0 Menos 2 dB E um menos 4 dB Isso daí vai depender da tua sala Né? Eu comprei o HS8 Justamente por isso Que minha sala é muito grande 45 metros quadrados E a técnica é junto com a sala de gravação Então Precisava de um monitor grande Aqui a gente tem um High Trim Né? Mais 2 dB Zero E menos 2 dB Daí também É... Eu... Eu recomendo, gente Quando vocês forem instalar eles no estúdio de vocês Vocês usarem o Smart Com aquele microfone Que é fininho Esqueci o nome daquilo Que ele faz o controle das frequências, né? Então Você joga lá Na medida certinha Em frente dos monitores Lá E faz a correção Aqui nos monitores Isso é bem interessante Ajuda bastante Aqui a gente tem a chave do Power A entrada do cabo de força Aqui É bem interessante vocês olharem, ó A gente tem É... Que... Modelo HS8 Made em Indonésia Aqui a gente tem 120 volts Frequência de energia 60 hertz 60 watts Né? Esse monitor foi fabricado No mês 3 de 2018 Né? E, galera Outra coisa bem interessante No site da Yamaha Tem como vocês fazerem O cadastro Dos seus equipamentos Depois vou deixar a fotinha Da página pra vocês ver como que é Aqui a gente tem o número de série Do... Do... Do monitor E aí você vai lá E... É... Cadastro ele lá Então É mais ou menos isso daí mesmo A única coisa que tem aqui pra falar É o dissipador de calor A saída do... 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 Do Bez aqui atrás E é isso aí Agora eu quero ter um papo reto com vocês Sobre os monitores Né? Como vocês podem ver A altíssima qualidade da Yamaha Por que que eu escolhi ele? Bom Além da... Da sua resposta de frequência Seu gráfico de resposta de frequência Se quase flat Cara E isso é muito importante Tem outros motivos que eu gostaria de citar Ele é um Yamaha Ele é um Yamaha Como vocês podem ver Um ano de garantia O suporte da Yamaha É... É... Sensacional Cara Então tipo assim Além do que o produto tem a oferecer Tem o que a marca pode oferecer Então Isso te deixa confortável Cara Porque não é uma marca Que tá aí de brincadeira Outra coisa Essa série HS Ela foi baseada No... Foi baseada no NS10 Já um monitor Que é usado em 99% Dos estúdios no mundo Né? Então Como aqui no Brasil É praticamente impossível De você achar um NS10 Em bom estado Pra venda Como eu procurei Incansavelmente Eu optei Por usar Os HS Né? Pelo que eu vi a galera falando É o melhor monitor Que você pode comprar Até 4 mil reais Entendeu? É o melhor par de monitor Que vocês podem ter Óbvio Existe monitor Custo-benefício Altíssimo Né? Os KRK Por exemplo São os monitores bons Mas Pra mim Eu fui de Yamaha Porque Essa segurança Além do cara Quando for gravar No seu estúdio Ele querer saber O que tem pra monitorar Se tem um Yamaha Pô o cara Olha Tem Yamaha no estúdio Tem outra Yamaha O cara já fica Meio com o pé atrás Assim tipo Ah Tem um KRK lá É Né? Aquilo Mas É Dá pra ir É um ótimo monitor E eu costumo dizer Cara As coisas mais importantes Do seu estúdio É microfone E monitor Né? Se tu vai gravar Uma guitarra Se tem um Marshall E um SM57 Lá Pô Você já fez o bolo Cara Você já fez o bolo Saber o que você tá ouvindo O que tá chegando Com clareza Com fidelidade Vai fazer você Colocar cereja no bolo Então se tu tem Um SM57 Só um microfone No seu Marshall E tá escutando Certo O que tá vindo De lá Você vai conseguir Dar o grau E chegar na timbra Que você quer Entendeu? Agora se tu não sabe O que tá chegando Mano Se tem um microfone Ruinho Tem um monitor Ruinho Você vai colocar A cereja Sei lá No final Embaixo do bolo Você não vai saber Onde você tá mixando O que você tá fazendo Né? Então Eu escolhi esse monitor Justamente por isso O preço dele Relativamente Com o benefício Que ele tem É muito bom É um Yamaha E dá uma fidelidade Muito alta de som Né? Recentemente A Yamaha lançou O HS8i Né? Que é uma Uma versãozinha Que vem com algumas Com alguns Demos a mais Do que esse Sistema de suporte Alguns acessórios Né? Questão de sonoridade De resposta de frequência Pelo site da Yamaha Que eu procurei saber Não tem nenhuma diferença Né? Então É isso aí Que eu queria falar Galera Esses daqui São os Yamaha HS8 Gostei bastante Fiquei muito apaixonado Neles Eles lembram muito O NS10 Falando assim Branquinho Gostei muito Não comprei a versão branca Por encardinho Mas é uma versão Muito bonita Também Né? E isso aí Não tem diferença Tá galera Na cor branca Não tem diferença Nenhuma de sonoridade Também É só questão De design mesmo Tchau Tchau Obrigado.